Imagina teres energia portátil, potente e sempre pronta a acompanhar-te seja para onde for. Já pensaste em como seria prático poder carregar os teus dispositivos em qualquer lugar? Ou até garantir energia quando a eletricidade falha? Ok, hoje vamos falar de uma solução que promete transformar a forma como vivos e trabalhas fora de casa. A All Powers R600 e o painel solar SP027. Vamos ver o que é que tem de especial esta Power Station. Olá a todos e sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo. Eu antes de mais queria só começar por agradecer, neste caso, à empresa All Powers, na pessoa do Sr. Crite Giang, por confiar aqui no canal e no fundo nos ter enviado este produto para podermos testar. Portanto, hoje estamos aqui a falar de uma coisa completamente diferente daquilo que temos visto. Com um peso a rondar os 5,5 kg, esta All Powers R600 combina potência e portabilidade, sendo ela perfeita para levar em viagens, em campismo ou mesmo para ter em casa como backup em caso de alguma emergência. Para além disso, é uma excelente escolha para quem trabalha remotamente em locais sem acesso fácil à energia elétrica, como zonas isoladas ou zonas até em construção. Também pode ser extremamente útil em eventos ao ar livre, garantindo energia para as iluminações, alto-falantes ou outros equipamentos vulgarmente que nós utilizamos, não é? Portanto, estes equipamentos essenciais, hoje em dia, são essenciais, digamos assim. Seja para acampar no meio da natureza, trabalhar remotamente em locais isolados, ou até para garantir que tens energia extra em casa durante um corte de eletricidade, a All Powers R600 surge aqui como uma solução ideal. Imagina agora que estás num festival ao ar livre ou num evento, mas tens a certeza que tens energia para os teus alto-falantes, iluminação e até para carregar a tua câmera ou o telemóvel, mas tudo ao mesmo tempo. Tudo, tudo ao mesmo tempo, ok? Ou então, se és alguém que gosta de explorar locais remotos, sem redes elétricas por perto, este equipamento pode ser o teu melhor amigo, pois vai-te fornecer a energia necessária para que continuares a tua aventura sem qualquer preocupação. Esta Power Station vem recheada de funcionalidades. A capacidade da bateria. Estamos a falar de 299W. Tem uma voltagem de 25,6V e 11,68Ah. Depois utiliza uma tecnologia LifePaw 4, que torna as baterias mais estáveis, menos combustíveis, requerem menos carga e são mais seguras. Para além disso, duram 5 vezes mais do que as baterias de ião de lítio. Olhando então agora para a Power Station, no topo temos um carregador sem fios para facilitar a vida. Basta pousar o telemóvel e ele imediatamente começa a carregar. Depois, na frente, encontramos então duas portas AC de 220V com uma capacidade máxima de 600W. Temos aqui uma tomada de esquerda de automóvel ideal para equipamentos de 12V. Depois, conta também com duas portas USB tradicionais, USB-A, e duas portas USB-C. Portanto, isto é ótimo para carregar portáteis, tablets ou outros dispositivos destes modernos. Tem um ecrã LCD que fornece toda a informação do funcionamento. E claro, tem um botão de ligar e desligar. Acresce ainda uma luz LED com múltiplas funções. Múltiplas são três. Tem a luz com intensidade baixa, intensidade alta e até uma luz intermitente para situações de emergência. Portanto, até acaba por ser bastante prático. Depois, aqui na lateral, o que é que temos? Temos uma entrada para carregar a Power Station através de uma tomada normal de 220V. E depois temos outra entrada dedicada ao carregamento via painéis solares. Ou painel solar. Estamos a falar no SP-027. Com o painel solar SP-027 de 100W, carregar a Power Station é rápido e eficiente. É o ideal para situações onde não há acesso à rede elétrica. A função UPS, Uninterruptible Power Supply, é outra grande vantagem. E porquê? Permite ligar a Power Station à corrente e, ao mesmo tempo, conectar os aparelhos. Portanto, ligarmos os aparelhos à Power Station. Sendo que, desta forma, mesmo que a luz falhe ou falte, os dispositivos que lá estão ligados continuam a funcionar durante um período de tempo. Portanto, enquanto houve a capacidade da própria Power Station, portanto, vamos manter por esse determinado período de tempo os aparelhos a funcionar. E agora, queria só fazer aqui uma breve referência à Epidemic Sound. Quem já segue, portanto, aqui o canal há mais tempo já deve ter reparado que nos meus vídeos, na maior parte deles, ou quase todos, eu uso sempre músicas. Músicas de fundo. E, ultimamente, até tenho colocado também alguns efeitos sonores. Tudo isto graças a quê? Graças à Epidemic Sound. E, ultimamente, até Biola. E, ultimamente, até tenho ficado. Jovem Pan, E, ultimamente, até a próxima próxima. Jovem Pan. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Podes experimentar já com um teste de grátis de 30 dias. Com este teste de 30 dias vais ter acesso a mais de 50 mil músicas e 200 mil efeitos sonoros. Tudo com os direitos de autor incluídos. Sendo que depois podes cancelar quando quiseres. Eu vou deixar um link na descrição do vídeo para passarem por lá. No fundo dão lá uma vista de olhos e acabam por poder usufruir, se estiverem interessados, nestes 30 dias gratuitos. Voltando aqui à Power Station, uma das funcionalidades que adorei foi a conectividade via Bluetooth e app dedicada. Através da aplicação, nós conseguimos monitorizar o estado da bateria, a potência de entrada e saída. E até ajustar aqui algumas configurações. É possível também ligar a luz, aquela luz LED que estava a falar há pouco. Portanto, dá para fazer aqui uma série de coisas. É super simples de usar e é muito prática. Eu vou incluir aqui no vídeo uma pequena demonstração. Vou pôr aqui já ao lado, ou se calhar em primeiro plano. Uma pequena demonstração só para verem assim muito rapidamente, de uma forma muito breve, como é que funciona. Uma solução tão completa tem também um preço bastante competitivo. Ou seja, a Power Station que estamos aqui a falar, a All Powers R600, custa no preço de mercado 319€. Sendo que, neste momento, a marca está a oferecer um desconto comercial de 100€. Ficando, portanto, o preço final aqui por 219€. No caso de optarem pelo conjunto da Power Station com os painéis solares, o SP-027, que eu aconselho, porque acaba sempre por ser aqui uma mais-valia, vamos ter aqui um preço final, no conjunto, digamos assim, de 319€. Sendo que eu vou deixar na descrição do vídeo, portanto, aqui por baixo, nesta descrição, um código de desconto exclusivo para quem estiver interessado em adquirir esta solução. Conclusão. A All Powers R600 é uma solução versátil, prática e amiga do ambiente. seja para acampar, trabalhar ao ar livre ou garantir energia durante cortes de eletricidade. Esta Power Station com o painel SP-027, portanto, este conjunto, é uma escolha completamente acertada. Eu queria, naturalmente, agradecer mais uma vez, portanto, ao All Powers e ao Sr. Cris Young, por esta oportunidade que deu aqui ao canal. Em resumo, a All Powers R600, combinada com o painel solar SP-027, é uma solução que não só resolve problemas de energia, mas faz isso de uma forma eficiente, ecológica e prática. E repara lá nisto. Se gostas de aventuras ao ar livre ou se, simplesmente, precisas de uma fonte de energia confiável em qualquer lugar, esta Power Station é uma excelente opção. O preço acessível, combinado com as diversas funcionalidades, como o carregamento solar e a possibilidade de usar como backup em emergências, faz dela indispensável para quem está sempre em movimento. Na descrição do vídeo vai constar também, ou vão encontrar também lá, os links diretos para estes produtos que estamos aqui a falar. Portanto, a Power Station mais o painel solar. E o código de desconto, portanto, exclusivo. Espero que tenham gostado deste vídeo. Deixem nos comentários o que acharam desta solução ou se têm alguma dúvida. Não se esqueçam de deixar o vosso like, partilhar o vídeo com os vossos amigos e, já sabes, com a energia certa, não há limites para a tua próxima aventura. Um grande abraço. Tchau. 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 Obrigado.